Música 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 Deu Ó, agora a gente volta lá para o nosso jogo Qual que vai ser o nome do nosso canal Não quer falar Não quer falar? Tá bom Tu vai pegar os mesmos aí? Não, quem tu vai pegar? É vocês É, tu quer ser o pirata? Tá, aperta o espaço De novo o espaço Pelo poder Pelo poder Vai fazer o quê? Super poder Quero vir fazer super poder contra ela Vai ali Pelo super poder Ah eu vou ter que pegar e jogar lá para baixo Então Tem um monte de bolinha aí Cá que vai jogar lá para baixo vem cá tá caindo bolinha tá caindo bolinha tá caindo bolinha afasta o super poder que eu quero ver oh 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 ele roubei mas é um monte de caixas doces vou ter que tirar pra comer então vem aqui comigo vem aqui comigo vem aqui comigo vem aqui comigo tu não consegue fazer super poder tu vai cair lá em baixo não adianta esse monte de caixas tu ta acabando o cenário inteiro levanta daí tu toca lá pra baixo levanta aperta um W vem aqui como é que tu ta fazendo isso como é que tu ta fazendo isso seu mandrilhão os creme meu Deus do céu não ta destruindo o cenário inteiro ai eu caí lá ai quase caí pra baixo esse monte de coxa ai esse monte de coxa ai esse monte de coxa ai vai ganhar outra vez tu vai ganhar outra vez eu vou tentar jogar nos trilhos do trem e vai ganhar você perdeu os poderes hahaha 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 sim vamos cair nos seus poderes vai cair assim vem pra cá eu não consigo me enganar não bola nada tu perdeu os super poderes aqui aqui em cima é aqui perdeu os trofones hahaha a gente não hackeou mais o jogo vamos lá vem cá vamos até tocar o ar pra baixo vem 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 vai caindo junto toma ai eu venho junto não empatou tem um esquema empate na dela tá fazendo dancinha como é que faz aquela dança desenrola bate toca aqui toca aí então ahhh tudo mundo com super poderes mesmo não ai vai do lado caixinha para deixa eu tocar aqui não vai dentro da água assim para tira ai do chapéu vem aqui comigo vem aqui comigo vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vou te tocar na água vou te tocar na água ninguém sabe desse nosso super poder vou te tocar na água agora tu vai ver cai na água para de tocar caixinha em mim eu que caí tu me tocou tanta caixa que eu fundei tu me tocou tanta caixa que eu fundei ai eu ganhei esse aqui eu vou ganhar de você vem cá o salsichão que entra a cabeça vem cá vem cá pega pela orelha vem pelo bracinho o super poder não vai não vai sair do lado da salsicha como é que ta voando sozinho assim como é que tu fez isso ai como é que tu fez isso ai olha lá tu ó se tu parar da perda vai cair com a salsicha vai cair com a salsicha olha lá que sorte que tu teve vem cá vou te pegar pelo orelha pelo bracinho vem aqui vem aqui comigo vem aqui comigo ó já subido lá no pilar ó não consigo nem enxergar o que ta acontecendo ó ó até a salsicha parou aaa quem caiu você caiu você caiu ganhei essa você tem uma você tem uma eu tenho duas eu vou fazer o meu super poder vai nada vou te pegar antes ó vem cá e tu perdeu o super poder ah voltou voltou toca a bolinha vai cair dentro da água ó vai cair dentro da água já caiu dentro da água não eu vou subir na roda gigante ó ó eu na roda gigante ó você lá ó para de fazer isso para de fazer isso comigo me larga a gente vai morrer junto eu vou ficar nadando aqui ó eu sou uma vaca nadadora como é que tu ta fazendo isso o meu super poder você faz isso ó o super poder é ninja ó eu sou um pé poder eu vou fugir eu vou sua vaca nadando tu vai afundar sozinho não vou empatamos empatamos super poderes ah precisa quebrar a mesa também né haha vou te trocar lá para baixo agora vem aqui me larga me larga me larga me larga me larga se tu me larga tu vai cair lá para baixo ó haha vem aqui vou te pegar vem aqui te puxando o pelucinho vem aqui vou te tocar lá para baixo ai 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 esse monte de bola aí vem aqui vem aqui vem aqui vai lá para baixo você vai cair lá em baixo pare de cheio de caixa você vamo cá vou te pegar de novo vem pela orelha agora vamo aqui vem aqui vem aqui toma 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 toca lá para baixo mas eu estou caindo caça ai estou caindo não cai não não pula 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 isso é o o PSO ah essa eu vou ganhar vou te pegar rapidinho vim aqui pare de tocar essas vim aqui vou te puxar pelo leito vem aqui vou te tocar lá para baixo tu ta indo lá para baixo agora tu vai cair tu vai cair tu vai cair aah aah como é que faço super com o leito como eu soltava? tu vai soltar a gente ver os olhos lá para baixo não vem cá, vou até pegar ali vem aqui, vem e tem que puxar vou até dentro do chapéu o chapéu na mão e tu caiu ganhei com o chapéu na mão yes morreu morreu agora o que você fez? o que você fez? cadê? tu não vai dar tempo de usar o super poder eu vou ter que pegar antes tu perdeu o super poder vou dar um salto mortal da vaquinha vai cair agora eu vou do super poder vem aqui vem aqui estou chegando vem cá que eu vou tocar lá para baixo vou te jogar lá para baixo aqui tu vai cair lá embaixo não para tu ir para baixo não eu ir para baixo não era para mim só falta só falta uma para tu ganhar uma não é um dia o polvo vou te tocar lá no polvo vem cá o super poder vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui comigo vou te tocar lá para o polvo vem cá vem aqui o golpe da vaca o vaca do jiu jitsu a minha vaca do jiu jitsu é uma vaca muito louca ia na verdade vaca é um búfalo é um búfalo não não foi você Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Me ajuda minha filha, me ajuda. Aperta aí, Ariana. Ganhou! É um campeão! Se pegou! Foi no sino e foi embaixo e se pegou no chão. É o vídeo, dá tchau, Leon. Diz tchau. Diz tchau. Diz tchau! Eu vou ser conhecido, Cris. Qual a palavra tá? MÚSICA